oi pessoal tudo bom só fazer um vídeo rapidinho mostrar o anoitecer de domingo com chuva começou a chover ontem sábado choveu ontem à noite e hoje de manhã deu um pouco de garoa choveu assim choveu menos e depois de meio dia na quarta tarde começou a chover mais aí não parou mais pelo menos diminuiu o calor que estava essa semana estava muito quente beleza só um vídeozinho rápido aí vídeo muito grande também fica chato às vezes assistirem às vezes a pessoa também não tem tempo tem gente que não gosta de vídeo muito longo né muito comprido é só fazendo um vídeozinho para mostrar para vocês aqui como é que dá o tempo aqui na minha cidade não mora beleza um abraço pessoal fico com deus até